Oh, mangueira, eu me orgulho e o fado de ti Tu és eterna no meu coração Eu sou de ti, mangueira Mangueira, meu passado de glória jamais És a oração que eu vivo a rezar Na beleza sonora dos teus santos Mangueira, és divina e maravilhosa É tão envolvente o teu verde rosa Celeiro, divina grossas e malvas Mangueira, a tua imponência te fez grande escola Seu poeta maior foi o mestre da fola De formas e cores e te projetou Mangueira, na passarela estou Mangueira, a tua imponência te fez grande escola